Não precisa andar muito para encontrar um símbolo dessa época, o Papai Noel. É, o bom velhinho trabalha muito no período de Natal distribuindo alegria e esperança por onde passa. Mas por trás dessa tradição existe um profissional. Você vai conhecer agora os direitos garantidos a ele. Nesta época do ano tem gente que pega a fila para falar com um novo empregado no shopping. Olha ele aí de barba, cabelos brancos e roupa vermelha. É a alegria dos meninos, né? O sorriso dessas pequenas aqui vale a pena. Encanta, né? Todas as crianças, adultos. Isaac, de um ano e meio, fica com medo do Papai Noel. Mas a família faz questão de tirar a foto todos os anos ao lado do bom velhinho. A gente está tentando repetir a foto do ano passado, por isso que a gente está tentando ficar na mesma posição. Para todos os anos a gente repetir a foto da família com o Papai Noel, é bem legal. Este Papai Noel é importado. Veio do sul do país para fazer um trabalho temporário em Brasília. Ele conta que recebe todo tipo de pedido. Tem muitas crianças que vêm aqui, elas pedem muitas coisas para mim, principalmente uma cesta básica. Isso, nossa, me afeta muito o coração. Eu fico emocionado com muitas coisas. Tem criança que vem pedir perdão porque briga com a mãe, com o pai. O Papai Noel, ou melhor, o seu Paulo Roberto, assinou um contrato temporário de trabalho de 50 dias. Ele trabalha 8 horas por dia e só descansa na parte da manhã. E o seu Paulo Roberto não tem problema de falar o salário, não. Ele vai receber 8 mil reais pelos 50 dias de trabalho. E ele acha que não está bom, não, né, seu Paulo Roberto? Não, né, eu preciso crescer a barba um pouco mais para receber mais, senão eu não ganho isso, né, mas pode deixar, vai, eu vou conseguir deixar a barba crescer. Pois é, porque quanto maior a barba, mais o Papai Noel ganha? Mais o Papai Noel ganha. O salário dele é de 12, 15, até 18 mil, olha. Vai chegar lá, né? Chegamos lá. O trabalhador que assina um contrato temporário tem os mesmos direitos do empregado efetivo. Jornada de 8 horas, adicional noturno, hora extra, férias, 13º salário, contribuição previdenciária. Mas não recebe aviso prévio e multa de 40% sobre o fundo de garantia. O prazo do contrato é de 180 dias, mas ele pode ser prorrogado por mais 90. A empresa tem que demonstrar para efetuar essa prorrogação que ainda há uma necessidade daquele trabalhador temporário permanecer na loja, né, por causa da alta demanda de serviços, ou que o trabalhador que o trabalhador temporário está ocupando a vaga ainda não retornou por algum motivo. Antes de assinar o contrato, é importante o trabalhador fazer uma pesquisa sobre a empresa. Para saber se ela está em dia com a sua documentação no Ministério do Trabalho, se tem situação econômica, financeira, para cumprir o contrato, né, e pagar também as verbas recisórias, as verbas indenizatórias. Este é o segundo ano que seu Paulo Roberto, taxista aposentado, faz bico de Papai Noel. E no ano que vem, pretende repetir a dose. É muito gratificante isso daqui. Eu recebo crianças muito, muito honestas. A única que a gente vê a honestidade é na criança agora, né. É isso que é gratificante para mim. Oh, oh, oh! Feliz Natal para todo mundo! Feliz Natal para todo mundo!